Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pombra aqui no canal 3Dus para fazer mais um videozinho de regras para vocês, tá? Agora a gente estava conversando no canal e a gente vai começar a fazer alguns vídeos também para crianças, jogos para pequenininhos. E o primeiro jogo que eu vou trazer aqui é o Fulken Schatz, ou alguma coisa assim em alemão porque eu não sei falar alemão, tá? Em espanhol a tradução está como tesouro brilhante, que é mais ou menos a tradução dessa palavra, pelo que eu vi. E também em inglês ele está como Dragon's Breath, então seria bafo do Dardone, alguma coisa assim. Joguinho da ABBA, ele ganhou o melhor jogo para crianças em 2018, tá? E ele é um jogo bem simples, eu comprei ele e trouxe para a minha figada, né? Ele é de 2 a 4 jogadores e a idade inicial é de 5 anos até 99 anos, né? Como são os jogos da ABBA. Eu vou falar das regras e aí depois eu volto um pouco para falar um pouco do jogo e a experiência que eu tive para jogar com ele. As regras são bem simples aí, em 3, 4 minutos eu devo explicar. Valeu, vamos lá! Então pessoal, a primeira vez que for jogar tem que montar o tabuleiro aqui, a parte interna dele que vai ter essas divisórias, porque cada canto vai ser o canto de um bebê dragão e aqui no meio é a caverna do papai dragão, que eu já vou explicar o que acontece quando o Kaique está perdido e aqui vai ser o que cada um vai ter no final do jogo, tá? O que acontece? Tu vai botar esse outro tabuleiro em cima e repara que nesse outro tabuleiro tem esses dragõezinhos no canto aqui, ó. Muito simpáticos, são os filhotes de dragão. Cada um escolhe um e vai botar nessa posição. Repara que atrás de cada um vai ficar um buraco, né? Nesse aqui dá para ver, ó. Tem um buraco ali no outro também. É ali que a gente vai armazenar nossas pedras preciosas. Porque o que é o jogo? O jogo é o seguinte, existe uma geleira onde existem pedras preciosas dentro dessa geleira e eles querem coletar. Só que eles são filhotes de dragões, então eles não conseguem derreter ainda esse gelo. Então quem ajuda é o papai dragão, que é esse token muito simpático aqui, que na verdade é o token de primeiro jogador também. Então cada um vai ser o papai dragão por rodado que vai derreter o gelo. Muito bem, continuando o setup. Então cada um vai escolher o seu, né? Opa, tem uma pedrinha perdida aqui. Deixa eu pegar. O que a gente vai fazer? A gente vai montar a geleira. Primeira coisa, a gente vai pegar esse token que é a base da geleira e vai botar aqui no meio. O que acontece, pessoal? Já vou explicar isso agora. No fim do jogo, toda pedrinha que ficar em cima disso aqui é como se ela não tivesse derretido. Então ela não pode ser coletada, tá? É só as que caem fora disso. Então tu vai pegar essas argolas aqui, que representam as geleiras. Olha só como é que é. É uma argolinha. São nove, na verdade. E tu vai empilhar elas. Depois tu vai botar dentro dessa geleira as pedras preciosas. O jogo vem com esses tokens, que na verdade são os tokens que estavam aqui, ó. É recomendável que tu faça isso aqui, ó. Antes de botar. Porque pode cair. Se cair ali embaixo, tu tem que começar todo o setup de novo. Então aí tu faz o seguinte. Vamos lá. Vamos ver se eu não vou fazer besteira aqui. Eu acho que essa é a parte mais difícil para as crianças, né? Se ela é muito pequena, ela tem dificuldade em montar isso aqui. Como vocês podem ver, não são só as crianças que têm dificuldade, né? Aí a gente pega esses outros, coloca aqui em cima. E pronto. Tá montada a geleira. Aí a gente vai tirar esses aqui. Já foi feito só a função. E pronto. O jogo tá... O setup está pronto para começar o jogo. Como é que começa o jogo? A gente escolhe o primeiro jogador. Vamos dizer que o primeiro jogador aqui é esse dragãozinho simpático aqui. O que ele vai fazer? O jogador à esquerda dele vai ser o primeiro a escolher uma das pedras preciosas. Aí é aqui que vem a variação do jogo, tá? O que tu pode fazer? Se tu estiver jogando com criança muito pequena, tu pode fazer o seguinte. A gente escolhe agora no início e fica até o fim do jogo com isso aqui. Tá? Então essa aqui vai ser sempre a pedra preciosa desse aqui. Se... A outra alternativa é o quê? Todo turno acontece isso. Começando pelo jogador à esquerda do meu jogador. Ele escolhe. Depois o outro escolhe. O outro escolhe. E o outro escolhe. E vai sobrar uma aqui. Tá? Para quatro e três jogadores é assim. Quando tiver dois jogadores, o que vai acontecer? Um escolhe uma. O outro escolhe. Daí volta para o primeiro e volta para o segundo. Cada um vai ter duas. Tá? Essa é a diferença para dois jogadores. Então a variação. Tu pode escolher e fazer isso aqui uma vez só no jogo. E aí vai ficar bem na sorte o jogo. Para criancinhas menores pode ser. Ou tu faz o quê? No fim da rodada tu volta todas as pedrinhas. E aí faz uma nova escolha. E assim vai indo. E tem uma outra variação ainda que é escolher escondido. Que deixa, não sei, com mais sorte ainda. Essa eu não testei, não achei tão legal. Então o que acontece? O que vai fazer? Escolhido isso, o primeiro jogador aqui, que é o papai dragão, ele vai derreter a geleira. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai puxar a argola bem de cima. Pode usar as duas mãos. Não tem? Mas tem que usar dois dedos e tem que ser assim ó, puxando ela. Puxou ela, essa argola sai do jogo. E o que acontece? Agora a gente vai coletar as pedras. Por exemplo, caiu três vermelhas, né? Então essas três vermelhas aqui vão para esse dragão e ele vai esconder aqui atrás. Por quê? Porque esse dragão é o que está com a fichinha vermelha. Verde ó. Esse aqui está com verde. Tem duas aqui. Caiu tudo aqui atrás. Então ele vai esconder aqui. Azul está com aquele lá, aqui tem uma azul. E amarela está com aquele lá. O que acontece? Se tu fizer a regra que tu pode escolher, o que tu vai fazer? Tu vai voltar para cá. O próximo, o primeiro jogador passa para o outro. Então o primeiro vai escolher esse aqui. E aí a criança vai ter que analisar. Vai ter que olhar. Tem bastante azul e tem bastante verde. Então esse aqui vai pegar o azul. Talvez esse aqui pegue o verde. Esse aqui pegue o vermelho e sobrou, sei lá. O roxo para esse aqui. E aí o jogador vai fazer de novo isso. Vai puxar aqui. O que acontece? Por exemplo, ninguém escolheu a amarela. E aqui atrás, pessoal, caiu a amarela. Essas que caíram, ninguém pegou. Vai para dentro do buraquinho aqui. Se alguma cair também, está perdida. Aí os jogadores vão continuar coletando aqui. Esse aqui vai coletar as roxas dele. Caiu vermelho aqui. Esse cara vai coletar as vermelhas. E o jogo vai indo. Como eu falei, na última rodada, vai ter o disquinho lá embaixo. Só vale o que saiu do disquinho. Basicamente esse é o jogo. Acabou o jogo, o que você vai fazer? Você vai levantar essa tampa e vai contar quem tiver mais cristais é o vencedor. Criança muito pequena, você pode botar em fila para eles verem quem é que tem mais no fim do jogo. E é isso, pessoal. Jogo simples, fácil. Joguei com a minha filhada. Bem tranquilo. Agora eu vou comentar mais algumas coisas para vocês. Valeu, até mais. Então, pessoal, como vocês viram aí, o jogo tem regrinhas simples, né? Eu joguei com a minha filhada, que tem 4 anos e meio, tanto a variante em que tu escolhe a pedra no início do jogo, quanto tu escolhe a cada rodada. Claro que eu motivei ela, né? Dizendo que seria uma regra para crianças um pouquinho maiores. E ela achou bem legal, assim. Foi bem divertido jogar. E ela quis jogar uma partida atrás da outra. Esses joguinhos aqui, eles são bem legais para tu começar a iniciar as crianças, né? 4, 5 anos. Até tem alguns que são para 3 anos. No Brasil, nós não temos muito ainda. Nós temos o Animal Animal, temos o Rino-Rino e tem o Caruba, que já é um pouquinho para o pessoal um pouquinho mais velho, a partir de 8 anos. E agora não vou lembrar quais outros. Então, é uma coisa que está chegando aos poucos aí. Eu sei que estão vindo outros dessas caixinhas amarelas, que vale a pena. Então, se tu tem os pequenininhos em casa e quer conhecer jogos, dá uma olhada nos que tem no Brasil aí, que vale a pena. E é bem divertido, né? Ela se divertiu, quis repetir, e agora já estamos procurando outros. A gente vai fazer mais vídeos sobre isso. Eu trouxe alguns aí. Eu trouxe para o Daniel Stoney Jr., que eu quero falar mais para frente aqui no canal. Então, a gente vai trazer, assim, esses jogos mais para crianças, para a gente falar um pouquinho também, apresentando as regras. Tá? Espero que tenham gostado aí, desse novo vídeo sobre jogos para pequenininhos. Valeu, um abraço! Tchau! 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 Tchau!